Mesmo com todos falando barbaridades sobre Matias, Leônidas continua ao lado do maluco, se mostrando um grande amigo fiel. Mas será que é isso mesmo? Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, o mistério envolvendo o passado de Leônidas e sua real identidade finalmente será revelado, mostrando também que o antigo Tecelão possui uma ligação muito, mas muito, mas muito forte com alguém que é peça-chave para toda a trama da família Tapajós. E eu já adianto que a ligação de Leônidas não é com Matias não, nananina não, e que a verdade por trás dessa amizade com o maluco é bem mais obscura do que parece, já que Leônidas é irmão justamente de um dos maiores rivais de Matias, e está com o juiz na intenção de arrancar da sua boca algo que salvaria a vida de ninguém mais, ninguém menos que Davi. É isso mesmo, o Davi. Leônidas sempre se mostrou um homem cheio de segredos. O antigo Tecelão chegou na fazenda ainda quando a tecelagem estava no projeto, e mesmo sem fazer parte do quadro de funcionários, conseguiu convencer Eugênio e Violeta de lhe darem um emprego após salvar Matias, que teve mais um de seus inúmeros surtos. Aos poucos, Leônidas foi ganhando a confiança de todos ao seu redor, principalmente de Heloísa e sua família, que trouxeram o homem para trabalhar dentro de suas casas como o cuidador de Matias, o desligando dos afazeres como Tecelão na tecelagem tropical. Sem saberem que Leônidas esconde uma identidade secreta, identidade essa que está indiretamente ligada à família Tapajós. O homem já mostrou mais de uma vez que para um simples tecelão ele é repleto de conhecimento. O próprio Matias mesmo fala várias vezes sobre o quanto seu suposto amigo é sábio. E Leônidas sempre diz que se deve ao fato de ser alguém que gosta muito de ler, que seu conhecimento vem todo na leitura. Porém, para os curiosos de plantão, o passado de Leônidas está prestes a vir à tona. Tudo acontece quando Joaquim consegue ficar mais perto de descobrir a verdadeira identidade de Rafael. Descobrir que o namorado de Isadora é, na verdade, o mágico que supostamente teria atirado em Elisa. Aí você me pergunta o que é que o Leônidas tem a ver com isso. Pois bem, eu te conto. Vendo que o cerco está se fechando, Davi decide fazer uma ligação para a fazenda, onde quem atende é justamente Leônidas. O homem, logo após a ligação, vai de encontro a Davi e logo diz. Bom, acho que ninguém me viu entrando aqui, mas me diga, o que está acontecendo de tão grave que chegou até a me telefonar na fazenda? Davi sorri e fala. Antes de qualquer coisa, vem cá, me dá um abraço. Leônidas o abraça e fala. Sabe que depois que chegou aqui, tudo ficou mais difícil? Fingir que praticamente não te conheço é algo quase impossível. Davi responde. Realmente, realmente eu sinto falta das nossas conversas. Já faz mais de dez anos, irmão. É então que um flashback é mostrado dos dois juntos e o segredo de Leônidas finalmente é revelado. Na verdade, Leônidas é meio irmão de Davi por parte de mãe e apesar de terem sido criados separados, Leônidas e Davi passaram algum tempo juntos quando os dois foram para a Europa anos atrás para estudar. Leônidas é irmão mais velho de Davi e conforme os dois vão conversando, outro flashback é mostrado, dessa vez de dez anos atrás, mostrando o tempo justamente quando Davi é condenado a vinte anos de prisão pelo assassinato de Elisa que ele não cometeu. Na cadeia, após Romana sair, Davi recebe a visita de Leônidas e fala. Meu irmão, eu vou mover céus e terra, mas eu vou tirá-lo daqui, você pode ter certeza, eu vou tirá-lo daqui, você não vai ficar preso injustamente, eu te prometo, meu irmão. Davi explica que armaram bonito para cima dele e Leônidas fala. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, esse juiz não vai sair impune, eu prometo, eu te prometo, meu irmão. É então que Davi fala, a única coisa que me libertaria daqui é a confissão daquele maldito, e isso, isso ele jamais vai fazer. Leônidas, vendo que não tem outra forma, vai bolar um plano maluco. Meu irmão, não se preocupe, eu vou seguir aquela família de perto, eu vou dar um jeito de me infiltrar, seja como for, eu vou me infiltrar no meio deles, vou virar um homem de confiança daquele juiz pilantra, e vou desmascará-lo, custe o que custar, eu te prometo, pode levar o tempo que for, mas eu não vou desistir de te ajudar nunca. Davi vai agradecer. Eu sabia que podia contar com você, meu irmão, você nunca me abandonaria, eu te amo. Veremos que algum tempo depois, Leônidas vai descobrir que os tapajós estão falidos por causa da doença do Matias, e que vão para a fazenda de Violeta, para abrir uma tecelagem. Ele vai dizer, essa é minha oportunidade de me aproximar, eu vou me apresentar como um tecelão, e depois eu vejo o que acontece, eu vou na base do improviso. Esse, então, é o motivo dele ter ido trabalhar na tecelagem, mas ao chegar lá, ele vai tirar a sorte grande, já dando de cara com o pilantra do Matias em um dos seus surtos, e conquistando a confiança do maior rival de seu irmão. Leônidas vai pensar, isso vai ser mais fácil do que eu imaginava, logo logo eu vou poder libertar o meu irmão desse pesadelo, e esse crápula vai pagar caro pelo que fez, a dois inocentes apaixonados. Mas os anos vão se passar, e Matias vai continuar sem abrir a boca, e nem mesmo durante os surtos, ele vai deixar escapar as palavras de confissão que Leônidas tanto quer ouvir. Leônidas também não esperava, mas acabou se apaixonando por Heloísa, irmã de Violeta, e ele viu nela a rosa de seu jardim. E assim como Davi se apaixonou por Isadora, Leônidas também não consegue se afastar daquele local, pois precisa conquistar o amor de Heloísa, sem saber que foi Matias quem desgraçou a vida da mulher. De volta aos dias atuais, Leônidas diz que Davi não devia ter aparecido em Campos. Foi muito arriscado você vir até aqui, se te pegam podem levar nós dois juntos dessa vez. Davi fala que foi pura coincidência, mas que o que importa no momento é que Joaquim está a um passo de desmascará-lo e colocá-lo na cadeia de volta. Aquele crápula foi até São Paulo em busca do passado do Rafael, e ele achou uma ex-namorada dele. É só questão de tempo até ela aparecer aqui e dizer que eu não sou o Rafael. Eu sei que o Joaquim não mediria esforços para ferrar com a minha vida. Davi vai segurar o irmão pelos ombros e vai dizer, minha única chance, a única chance é você arrancar essa confissão do sem-vergonha do Matias, e rápido, pois o meu tempo está se esgotando. Uma vez que o Joaquim me descubra, eu não vou conseguir fugir para muito longe. Leônidas diz que não tem jeito, pois em todos esses anos que está ao lado de Matias, o juiz nunca deixou escapar a confissão. Davi sempre coloca a culpa no mágico, no mágico e no joelho, mas ele nunca, nunca diz que ele foi o culpado do fim de Elisa. Davi vai se desesperar. Carambolas, tem que ter algum jeito, ou todo esse sacrifício vai pelo ralo. Leônidas vai lamentar. Eu não sei mais o que fazer, não sei mesmo, eu já tentei de tudo. Por 10 anos eu fiquei noite e dia do lado desse maníaco, e nada do que ele disse serve como uma confissão. Nesse momento, Davi tem uma ideia genial, e vai explicar tudo para o irmão, mas o público só vai ficar sabendo que ideia é essa quando ela for colocada em prática. Alguns dias depois, com o plano já pronto para ser colocado em prática, Leônidas lê para Matias uma notícia de que o mágico que deu fim na Elisa, finalmente bateu as botas. Matias vai dizer. Você, você tem certeza disso, Leônidas? Mesmo? Como pode saber de uma coisa dessas? Leônidas vai mostrar o jornal para o juiz. Aqui está, doutor. Depois de anos de caçada, a polícia finalmente deu um fim no maior fugitivo do país, Davi Jardim, que havia fugido da cadeia. Matias vai ficar muito feliz. Finalmente! Finalmente estou livre daquele estorvo! Eu estou livre! Nada! Nada mais pode me machucar! Leônidas vai perguntar. O senhor acha mesmo que ele viria até aqui para te machucar? Matias vai dizer que não duvidaria de nada, pois aquele mágico era muito ardiloso. Leônidas vai então sair para passear com Matias e vai levar o ex-juiz a um local abandonado e vai fingir que eles se perderam um do outro. Ei! O vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou revelar como essa história toda vai terminar se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai! Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa, como você acha que deve ser o castigo do Matias? Cadeia? Hospício? Ou algo mais definitivo, se é que vocês me entendem? Me conta a sua opinião aí nos comentários que eu quero ficar sabendo. Ah! Também me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Márcia Augusta comentou. Veja a novela de São Paulo, capital. Gosto muito dessa novela, pois a trama consegue impressionar com tantas surpresas. Meu nome é Márcia Augusta Coutinho e eu gosto muito da maneira de falar desse apresentador. Muito obrigado, Márcia. Fico muito feliz que você goste. E um grande abraço pra você. E agora voltando pra nossa história. E ao chegar ao local abandonado, um velho engenho da fazenda, Davi vai aparecer para Matias, fingindo ser um fantasma, com a ajuda dos efeitos da sua mágica. E vai falar pra Matias que ele só vai ter paz se confessar o crime. O ex-juiz vai ficar muito atormentado. Isso, isso, isso é tudo uma ilusão. O Leônidas já me disse. Isso não existe. São coisas da minha cabeça. Não existe. Não existe. Não existe. Você não tá aqui de verdade. Mas Davi continua a perturbar Matias mais e mais. Só que ele não vai confessar de jeito nenhum. Já perdido, no meio de mais, um dos seus surtos. Leônidas vai aparecer pra buscar o patrão. E vai levá-lo pra casa. Frustrado, porque o plano deu errado mais uma vez. Nesse meio tempo, Joaquim descobre que Rafael é Davi. Depois de descobrir que Rafael não era quem dizia ser. Aí o vilão passou a investigar mais a fundo, né? E com a ajuda da polícia, conseguiu um dos cartazes de procurado de Davi Jardim. E percebe que é ele quem está se passando pelo administrador da tecelagem. E que roubou a sua noiva, né? Joaquim já se prepara para dar o golpe final. Ele conta para Úrsula. Agora eu vou acabar com ele de uma vez por todas. Durante a festa de noivado dele, eu vou revelar pra todos que ele é Davi. O mágico que deu fim na Elisa. E a polícia vai estar lá para prendê-lo na frente de todos. E ele vai para o Xilindró por mais uns 20 anos, se não mais. Úrsula vai ficar completamente radiante. Depois que você salvar o dia, com certeza, mas com certeza mesmo, a Isadora vai voltar correndo para os seus braços, meu filho. E chega a tão fatídica noite do noivado de Isadora e Davi. E Joaquim se prepara para dar o bote. Mas na hora que faz isso, Matias vai aparecer e vai ter mais uma crise. O fantasma do mágico, ele veio me buscar. Ele quer que eu confesse. Eu confesso, eu confesso. Mas por favor, me deixe em paz. Fui eu, fui eu que a atirei na Elisa. Não foi por querer não. Eu queria acertar o mágico. Mas meu joelho, meu maldito joelho, ele falhou bem na hora. Eu não queria acertar a Elisa, eu não queria. Ela era minha filha, eu amava tanto ela. Minha filha era meu mundo. Mas a culpa foi do mágico, foi do mágico. Se não fosse ele, nada disso teria acontecido. A Elisa ainda estaria aqui se ele tivesse aceitado o meu suborno para desaparecer da vida dela. Todos vão ficar extremamente chocados. E a polícia, que já estava de prontidão para prender Davi, vai soltar as algemas dele. Matias continua. O perito, ele não queria falsificar o laudo. Mas nós sumimos com ele. E meus amigos fizeram um novo. O juiz, o meu amigo. Ele fez com que o mágico pagasse por isso. Eu sou inocente. Eu não queria machucar a minha filha. Foi um engano. A culpa, a culpa foi toda do mágico. Do mágico. Depois de um tempo, haverá outro julgamento. E o perito original vai aparecer com as provas. Para juntar com a confissão de Matias. Que vai ser preso em um hospital psiquiátrico. Davi vai ser inocentado. E finalmente vai se casar com Isadora. Mas na hora de escolher o padrinho, ele vai escolher Leônidas. Todos vão se impressionar. E Loísa vai dizer. Mas você nem era próximo do Leônidas. O misterioso homem, então vai revelar para a rosa do seu jardim. Que ele é irmão de Davi. O próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela. Tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal. E só assim você não perde nada. Que eu trago exclusivamente só aqui para você. Com muito humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E até amanhã. 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 E até amanhã.